Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver iniciado o julgamento sobre envio de cópia do processo em que o jogador Robinho foi condenado na Itália por estupro. A família de Marielle Franco terá acesso às provas do inquérito sobre mandantes do assassinato. E mais, multa da Capitania dos Portos por derramamento de óleo não exclui penalidade do Ibama. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu liminar que interferiu no cálculo de preço no setor elétrico. A decisão monocrática é da presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura. A ministra-presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu liminar que ia de encontro à disposição da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, e que havia determinado que o valor mínimo do preço de liquidação de diferenças não tenha vinculação com a tarifa de energia de otimização de Itaipu. A liminar havia sido concedida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que em favor da empresa Enercore, concedeu liminar para interromper disposições de duas resoluções da ANEL. A OSTJ, a União e a ANEL alegaram, entre outros pontos, que a decisão alterou a fórmula de cálculo vigente desde 2003, impactando todas as relações multilaterais do mercado de curto prazo de energia elétrica, com real efeito multiplicador. Ao deferir o pedido da União e da agência para suspender essa decisão, a ministra Maria Tereza de Assis Moura lembrou que a Corte Especial do STJ já entendeu ser recomendável que eventual afastamento dos atos de agências reguladoras se dê por motivo de ilegalidade, sob pena de ofensa à separação de poderes, já que o setor elétrico tem regras de elevada especificidade técnica e de enorme impacto financeiro, já previamente definidas em atos da agência reguladora, de modo que a interferência pelo judiciário por meio de liminar configura grave lesão à ordem e à economia públicas. A suspensão vale até o trânsito em julgado da ação. Agora é a vez de conferir alguns dos destaques nos colegiados do Tribunal da Cidadania. A Corte Especial iniciou o julgamento sobre envio de cópia do processo em que o jogador Robinho foi condenado na Itália a pena de nove anos de prisão pelo crime de estupro. A repórter Samanta Peçanha tem mais informações e conversa agora com a gente. Olá, Samanta! Oi, Kátia! É isso. A Corte Especial começou a analisar o recurso da defesa de Robinho, que recorreu de decisão anterior do relator, ministro Francisco Falcão, que havia negado o pedido de solicitação para que o governo da Itália forneça a cópia integral e a tradução do processo, alegando que a falta dos documentos na íntegra limita a possibilidade de o STJ verificar se foram preenchidos todos os requisitos para a homologação da sentença. Mas, após o voto do ministro Falcão pela manutenção da decisão monocrática, o ministro João Otávio de Noronha pediu vista dos autos e o julgamento foi então suspenso. O processo, em trâmite no STJ, discute a possibilidade de homologação da sentença italiana e, em caso positivo, da transferência da execução da pena do jogador para o Brasil. Ainda não há data para a retomada do julgamento pela Corte Especial. Volto com você, Kátia. Muito obrigada, Samanta. E da Corte Especial, vamos para a sexta turma. Lá, os ministros garantiram à família de Marielle Franco o direito de consultar as provas do inquérito sobre os supostos mandantes do assassinato dos dois ocorrido em 2018. A repórter Marina Campos tem mais informações. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça garantiu às famílias da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes o direito de acesso às provas já produzidas e documentadas no inquérito policial que investiga os supostos mandantes dos assassinatos dos dois ocorrido em março de 2018. As famílias, que já são assistentes de acusação no processo contra os ex-policiais Rony Lessa e Elcio de Queiroz, denunciados como supostos executores do duplo homicídio pediram em 2021 autorização para acesso aos autossigilosos do inquérito policial sob alegação de lentidão nas investigações relativas aos autores intelectuais do crime. O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou que, segundo o artigo 268 do Código de Processo Penal o assistente de acusação só atua no processo a partir do recebimento da denúncia. No STJ, no entanto, o colegiado entendeu ser aplicável ao caso a súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal que garante ao defensor, no interesse do representado ter acesso aos elementos de prova da investigação. Segundo o relator ministro Rogério Schietti Cruz, o enunciado permite interpretação que inclua não apenas os investigados, mas também as vítimas e as pessoas com interesse justificado no caso. Recomendações internacionais para a participação das famílias na investigação de homicídios como o Protocolo de Minnesota e decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o tema também foram levadas em consideração. O ministro Schietti destacou ainda que as famílias de Marielle e Anderson não pretendem ser habilitadas como assistentes da acusação no inquérito policial e nem buscam interferir nas investigações, mas sim ter acesso às provas já produzidas e documentadas em razão da possível conexão entre o processo, que apura os executores do crime e o inquérito que investiga os mandantes. A multa da Capitania dos Portos por derramamento de óleo não exclui penalidade do Ibama. O entendimento foi reafirmado pela primeira turma. O entendimento foi reafirmado pelo colegiado ao manter a cordão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que confirmou a legitimidade da autuação do Ibama contra a empresa responsável pelo navio Vicunha. A carga da embarcação explodiu em 2004 no porto de Paranaguá, localizado no Paraná. Devido a esse episódio, a empresa foi multada pela Capitania dos Portos. No recurso especial, a empresa alegou que os dois autos de infração foram lavrados pelas mesmas razões e pelo mesmo fato, sendo o caso de indevida duplicidade de sanções ou bisinidem. A primeira turma negou o provimento ao recurso especial. A relatora no Tribunal, ministra Regina Helena Costa, citou precedentes do STJ no sentido de que não há bisinidem na aplicação de sanções pelo Ibama e pela Capitania dos Portos, tendo em vista que a atuação da Capitania não exclui e sim complementa a atividade de fiscalização e sanção dos órgãos de proteção do meio ambiente. A ministra destacou que, segundo o Tribunal Regional, enquanto a autuação feita pela Autoridade Marítima se baseou no lançamento ao mar de substâncias proibidas pela Lei nº 9.966, de 2000. A penalidade aplicada pelo Ibama apresentou como fundamento a omissão da empresa na adoção de medidas para conter ou diminuir o dano ambiental após o acidente. Rever esse entendimento, ainda segundo a ministra, exigiria a apreciação de provas, o que é vedado pela súmula 7 do STJ. Desistência anterior à citação do réu isenta o autor de complementar pagamento de custas. Entenda a decisão da terceira turma. No caso julgado, uma empresa de combustíveis ajuizou a ação na primeira instância e recolheu as custas processuais iniciais, que foram consideradas insuficientes pelo juiz, em razão da incompatibilidade entre o valor atribuído à causa e o conteúdo econômico da demanda. O autor dessa ação foi intimado para emendar a petição, corrigindo o valor da causa de acordo com os critérios legais e para pagar o correspondente complemento das custas. Em vez disso, o demandante requereu a desistência da ação em momento ainda anterior à citação do réu, o que foi homologado por sentença. Tanto em primeira instância quanto no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi decidido que, mesmo assim, o autor deveria completar as custas inicialmente recolhidas. O autor da ação recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Por maioria, a terceira turma deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão. Em seu voto, que prevaleceu no julgamento, o ministro Marco Aurélio Belize explicou que o não recolhimento das custas iniciais em sua integralidade após a intimação resulta no indeferimento da petição inicial. Segundo o ministro, nessa hipótese, a consequência legal é o cancelamento do registro de distribuição, o que não gera efeitos para o autor da ação. E a terceira turma decidiu que o ajuizamento de ação para incluir novo beneficiário na pensão por morte exige a citação dos demais. Ao dar provimento ao recurso especial de um Instituto de Previdência Complementar, o colegiado entendeu que, em ação que requer a concessão de pensão por morte a um novo beneficiário, há-lhe desconsórcio passivo necessário entre a administradora do Plano de Previdência Complementar e os demais beneficiários do falecido. Para os ministros da terceira turma, a decisão que permite que o novo beneficiário receba a pensão por morte atinge a esfera jurídica daqueles que já recebiam a vantagem, causando o prejuízo na medida em que acarreta a redução proporcional do valor de cada um em razão da repartição do benefício previdenciário. De acordo com o processo, uma mulher ajuizou a ação buscando receber a pensão após a morte do homem com quem alegou que mantinha a união estável. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a comprovação da união e o direito da companheira ao benefício nos termos do regulamento do Plano de Previdência Privada. E o Instituto de Previdência Complementar recorreu então ao STJ, alegando que houve violação do Código de Processo Civil, porque mesmo reconhecendo a existência da mãe e da ex-esposa do falecido como beneficiárias, o Tribunal Paulista decidiu ser dispensável a formação do lites consórcio passivo. Segundo a relatora, a ministra Nancy Andrigui ficou evidenciado o caráter incindível da relação jurídica controvertida, que exige a definição uniforme para as partes que dela participam, configurando-se o lites consórcio necessário e unitário. Nancy Andrigui ressaltou que o caso dos autos é hipótese de lites consórcio passivo, também porque a procedência do pedido da autora prejudica as demais beneficiárias, ao reduzir o valor devido a elas, de modo que devem ser citadas para ter a oportunidade de se opor à pretensão da autora. A terceira turma seguiu o voto da relatora por unanimidade e anulou o processo a partir do oferecimento da contestação pelo Instituto de Previdência Complementar e determinou o retorno dos autos à origem para que se proceda à citação das lites consórcios necessárias. Além de decisões judiciais, o mês de abril no STJ foi marcado pelo lançamento da exposição Povos Indígenas, Natureza e Justiça, do fotógrafo mineiro Sebastião Salgado. O artista retrata a beleza e os riscos nos territórios indígenas, principalmente da Amazônia Legal. A mostra exposta no tribunal está aberta gratuitamente ao público e quem tem todos os detalhes é o repórter Rafael Porfírio. Uma floresta preservada, viva, dentro do Tribunal da Cidadania. A dimensão é de um ecossistema grandioso, onde a vida pulsa em árvores e flui em rios. Paisagens confundem os olhos com reflexos e revelam o equilíbrio exuberante da mata. O olhar aberto por Sebastião Salgado em 20 fotografias é para uma imensidão tropical, rica e quase intacta. As obras expostas no STJ foram doadas pelo fotógrafo e vão compor o acervo permanente do tribunal. Se o objetivo do evento é criarmos espaços e momentos propícios para aprofundarmos o conhecimento e o diálogo sobre os direitos e as lutas históricas dos povos originários, nada melhor do que contar com a experiência, a lucidez e as lentes de Sebastião Salgado no trato do tema. A expedição de Sebastião Salgado na Amazônia revela que a arte de fotografar é bem mais do que envolver uma paisagem em apenas um clique. Aqui, o registro em preto e branco é como saber um pensamento, captar uma emoção e eternizar um momento. Que a gente possa ver essas fotografias como uma maneira de a gente se aproximar espiritualmente com o bioma amazônico e aproximar espiritualmente com as comunidades indígenas. Quem vive na Amazônia registrada pelo fotógrafo tem nome, origem e voz. Cada um com a sua cultura, etnia, estrutura e sabedoria. Nós, povos originários e toda a biodiversidade. Eu estou muito feliz de estar aqui. A importância dessa exposição, da presença indígena aqui é para mais do que denunciar, mas é para trazer a nossa beleza e a nossa sabedoria para esse lugar. Também é um grito de alerta. A gente quis fazer a Amazônia como ela é, a Amazônia é maravilhosa. E que essa Amazônia é maravilhosa que a gente tem a obrigação de proteger. É possível, através da arte, fazer uma transformação no olhar político, no olhar do julgamento e, principalmente, no olhar das múltiplas verdades. A visita pode ser feita de segunda a sexta-feira, de nove da manhã às sete da noite. A entrada é gratuita, mas é preciso agendar pelo site do STJ, www.stj.jus.br. E o STJ Notícias está chegando ao fim. Não esqueça que você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal da Cidadania no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho